Senhoras e senhores, Rick de Boiol, o queridinho dos fashions. Olá, estamos de volta com mais uma entrevista com o queridinho fashion do Brasil, o especialista em tendências Rick de Boiol. Senhoras e senhores, uma salva de palmas. Boa noite, boa noite, Brasil. Ô Rick, o que é de novidade no mundo da moda? Adoro. Novidade, fashion. Grito da moda, Bob Charles. Must have it, must have it, must absolutely have it. Bob Charles? Mas quem é Bob Charles? Bob Charles, praticamente um novo apóstolo. Novo apóstolo? Da Bíblia? Fofo. Você, fofo, parece um coroinha sentando no colo do padre. É claro que eu tô falando de Bíblia. Eu tô falando de apóstolo, eu tô falando de pregação. Eu tô falando de homem cabeludo com brinco de pena em Jerusalém. Brinco de pena? Você tá falando do Roberto Carlos? Hello. E tem coisa mais apóstolo que o Roberto Carlos? Em Jerusalém? Ah, ah. Robert Charles is the king. De Cachoeiro do Itapevirim, direto pra Jerusalém. Uma jornada, mil canções. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Ai, ai. Quer dizer que foi sucesso a passagem do Roberto Carlos por Jerusalém? Sucesso? Scandal. Scandal. O show do Roberto Carlos em Jerusalém foi praticamente o novo Sermão da Montanha. Ele ali todo de branco, cabeludinho, nada mais Jesus Christ Superstar. É, pensando bem, né? Bob Charles é o novo Musk. Finalmente o rei na Terra Santa. Roberto Carlos é a nova tendência. Toda a dica. Beijo, beijo, beijo. Fui. Ai, ai. Senhoras e senhores, Rick de Boial. A gente volta daqui a pouco. Não sai daí.